E hoje pela manhã, a Secretaria de Estado da Educação anunciou investimentos em diversas áreas. Existe a previsão até de aulões para estudantes que vão fazer as provas do Enem. Com investimentos de 510 milhões de reais destinados à educação, cultura e esportes, o governo de Goiás apresentou nesta manhã algumas das ações referentes ao setor educacional no programa Goiás na Frente. Um dos destaques é o projeto Caravana Aprender Mais e o Enem Express Móvel. Aulões preparatórios para o Exame Nacional de Ensino Médio que percorrerão os 246 municípios goianos de maio a outubro voltados a alunos da terceira série do Ensino Médio. Nós começamos em 2015 um trabalho de ir ao interior, levar esses grandes aulões que inspiram, que estimulam os alunos a se preparar para o Enem. Só que esse ano nós inovamos, criamos um produto próprio, um caderno de atividade próprio chamado Aprender Mais que está sendo usado no quinto ano, no nono ano, no terceiro ano. Goiás quer aprender mais, as escolas querem aprender mais. O Enem Express faz parte do programa Aprender Mais, que contou com investimento de 1 milhão e 400 mil reais para a distribuição de mais de 300 mil exemplares dos cadernos complementares em língua portuguesa e matemática para alunos de todo o estado. Os alunos preparatórios para o Enem são feitos em cima desses cadernos e até o final do ano espera-se que mais de 150 mil cadernos sejam distribuídos para o início do terceiro bimestre, em que se ensina em agosto. Nós vamos ter uma equipe que vai de escola em escola, em todas as mais de 1.150 escolas do estado, entrando em salas de aulas de quinto, nono e terceira série do Ensino Médio para trabalhar atividades do caderno, incentivar o uso, também fazer uma pesquisa até mesmo do uso desse material, você está usando, você está trazendo bons resultados tanto para o aluno como para o professor também. As equipes de professores do Enem Express, além de aprofundar no uso do caderno complementar, vão realizar exercícios, tirar dúvidas e dar dicas para a prova durante as três horas previstas dos aulões. A expectativa é que 850 mil alunos participem da caravana em todo o estado, que segue pelas seguintes cidades nesse mês de maio. Ela passará no dia 5 por Rio Verde, 8 em Trindade, 9 em Umas, 10 em Goianira, no dia 11 de maio em Bela Vista e no dia 12 em Senador Canedo.